Ai galerinha que está ligada no vídeo de dicas do ângulo pré-vestibular. Eu sou o professor Kleber Damasceno, professor de geografia do ângulo pré-vestibular. A dica que eu vou dar hoje para vocês é um tema muito recorrente que é a agricultura. Agricultura é uma atividade econômica que consiste no cultivo dos gêneros no solo. É importante destacar que você sabe diferenciar os tipos de agricultura. A intensiva, a extensiva, a moderna e a tradicional. Basicamente a agricultura intensiva da extensiva se diferencia pela aplicação de capital. A aplicação de capital fica verificada na introdução de maquinário agrícola, agrotóxicos, insumos. Tudo isso faz com que eu tenha um maior aumento de produtividade. Essa produtividade faz com que eu tenha a possibilidade de jogar no mercado. Ou seja, basicamente a agricultura intensiva é voltada para o mercado. Já a agricultura extensiva, por não ter grande investimento de capital, basicamente eu posso associar no primeiro momento a agricultura familiar. O que é agricultura familiar? A agricultura familiar se caracteriza especialmente cuja mão de obra, predominantemente, são dos próprios componentes da família. Basicamente eu tenho uma agricultura de subsistência, ou seja, para próprio consumo. Isso também eu posso relacionar com a agricultura tradicional. A agricultura tradicional é aquela que tem um baixo investimento de capital, por isso eu vou ter pequenos implementos agrícolas, como arado, puxado, atração animal e também foices, inchadas, ferramentas auxiliares que possam ajudar no trabalhador no seu cotidiano. Enquanto que a agricultura moderna, basicamente, está ligada no investimento de maquinário. Com isso eu também posso dar dica para vocês da agricultura de precisão. A agricultura de precisão leva-se em consideração as tecnologias de informação, como georreferenciamento. Eu posso pegar todos os dados de levantamentos, principalmente da previsão meteorológica, das questões climáticas, para utilizar no que diz respeito ao aumento dessa produtividade. Cumpre lembrar que nós temos algumas técnicas que envolvem a atividade agrícola. Quero chamar a atenção para vocês da técnica de terraceamento. O que significa a técnica de terraceamento? Como eu vou mostrar aqui para vocês ao lado. A técnica de terraceamento consiste em cortes em forma de degraus, que não é festa muito tradicional aqui em Pelotas, mas em cima o quê? Para evitar a erosão, o desgaste do solo. Então, por isso, nós vamos fazer uma técnica de terraceamento, que consiste em cortes em forma de degraus, para fazer com que eu tenha uma menor erosão ou para diminuir essa capacidade de deslocamento de sedimentos. Então, eu quero chamar a atenção para vocês que essa técnica de terraceamento é muito utilizada nas áreas mais íngremes, ou seja, as áreas onde o relevo não propicia para o desenvolvimento da utilização do maquinário. Quero chamar a atenção para vocês também a expansão da soja de cultura no Brasil, principalmente para o cerrado brasileiro. O cerrado brasileiro vai perdendo espaço para o agrobusiness, o agronegócio, principalmente a joia brasileira agrícola, que é a soja. A soja, que é uma das principais commodities, junto com o café, com a cana, que passam a ser exportadas para os países que compram esses produtos e mercadorias do Brasil. E quero chamar também para vocês a atenção da última fronteira que se estabelece atualmente, que é Mapitoba. Fica a joia de dica aqui. Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Essa área é a área onde eu tenho um grande crescimento agrícola nas últimas décadas, que promove, não é, um processo de desenvolvimento econômico para essas áreas. Então, pessoal, aqui é a dica do professor Kleber. Espero que vocês realizem uma prova extremamente satisfatória. caminhamos junto até aqui. Desejo para vocês uma ótima prova e, mais uma vez, um abraço. Tamo junto e misturado. Beijo.